O que nos vale é a fé, que encoraja e conduz, vai faustir! Fortelense de verdade que defende o espalto, e o povo! O que nos vale é a fé, que encoraja e conduz, vai faustir! É a nossa raiz, Carlão! E quem for contra já sabe! Quem ousa vence, tira a onda porquela! O mundo te espera, e aqui tem, hein? Vamos neles! Ixi, floresce, maie, feita em estela que brilha no rumo Sagrado, divino, poema de Oba-O-Rum O povo, a seiva da vida, que nutre a terra e cura feridas! Em toda raiz, afundamento, a nossa história, dando sentimento! É força! É força que nos leva a caminhar, quem testemunha o tempo! É Baobá, voz que sobra como o vento! É Baobá, deixa a gira-gira! Chama a mãe pra vencer, é bota a defumar! É dia de xerê, tem água, xerê, tem água, xerê, e na na porquê! A sua sombra fundamenta meu e-lê! Se o dia nos tentar ocultar, falsifica a nossa verdade! Mas a missão pode perpetuar, a nossa alta insanidade! No meio de tantas sementes, o samba brotou, se fez resistente! Em cada palmo de chão, molhinha de frente! Ah, minha pobreza, bate o peito e diz! Lindo é menos pro que você plantou! E se for falar de nossa história, são tantas memórias que nem vou terminar! Sou lá na madeira, raiz baobá, salve a velha quadra! Sou o legado de um passado vencedor, eu quero perdombar a nossa jaqueira! Onde moro, ninho da águia altaneira, salve a velha quadra! Sou o legado de um passado vencedor, eu quero perdombar a nossa jaqueira! Onde moro, ninho da águia altaneira, clarece laia! Onde moro, ninho da águia altaneira, eu quero perdombar a nossa jaqueira! Onde moro, ninho da águia altaneira, eu quero perdombar a nossa jaqueira! Tanto sentimento, é força que nos leva a caminhar! Quem testemunha o tempo é balbar, voz que sopra como o vento é balbar! Deixa girar, deixa girar, chama a mãe pra vencer! Ervas pra desloar, é dia de xerê! Tem águas, cancha lá! E não é porquê, a sua sombra fundamenta meu! Deixa girar, deixa girar, chama a mãe pra vencer! Ervas pra desloar, é dia de xerê! Tem águas, cancha lá! E não é porquê, a sua sombra fundamenta meu! E não é porquê, a sua sombra fundamenta meu! Se o diabos tentar mudar, falsifica a nossa verdade! Mas a missão foi de perdoar, a nossa africanidade! E não é porquê, a sua sombra fundamenta meu! Eu quero redobar a nossa jaqueira! Todos a bela guarda! Oh! Saldar! Vem, guarda o final! Eu quero redobar a nossa jaqueira! Eu quero redobar a nossa jaqueira! Onde moro linda, a águia altaneira Essa é Itá quem é portelense de verdade A honra é culpa de Carlos Júlio E quem for contra, já chorou Salve a velha guardada por terra Ô comunidade linda Beijo no coração